E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Josiane, do canal Josiane Crochê. Então, se você é novo aqui no canal, se inscreve, deixe seu like, toque o sininho para receber todas as notificações, tá? Esse mês, ó, já fiz bastante coisa e agora eu quero estar fazendo esse joguinho como uma opção diferente, tá? Normalmente, eu faço ele ao redor com o peludinho branco, né? E depois com o peludinho preto. Só que dessa vez, eu vou estar utilizando a cor 919, tá? Que é como se fosse um peludinho militar. Ele é todo mescladinho. Vamos ver se vai dar certo, né, minha gente? Então, para o biquinho, eu vou estar utilizando, não sei se vai dar certo nesse, no chumbo, tá? Ou chumbo, ou verde bandeira, ou preto. Para estar fazendo, junto com o branco, o biquinho que fica ao redor do tapete, tá certo? Então, essas são as cores que eu vou estar utilizando para fazer esse joguinho, que é muito bem aceito, muito bem vendido. Já vendi bastante joguinho desse e espero que nessa cor dê certo, tá bom? Então, eu vou fazer o meu tapetinho e volto para mostrar para vocês a conclusão do tapete, tá? Se deu certo, se não deu certo, se eu voltaria normalmente ao mescladinho de preto, como eu fazia antes, né? Esse peludinho com o mescladinho de preto. Então, vamos ver no que vai dar, né? Espero que vocês fiquem até o final do vídeo e gostem do que vão ver, tá? Minha gente, ó, já concluí o meu joguinho, já vou mostrar para vocês em detalhes, tá? Ficou maravilhoso, me surpreendi com o resultado, achei que não ficaria tão legal, mas ficou, olha, o tanto de coisa que eu já fiz esse mês e que ainda vou fazer mais, né? Eu trabalho muito depois do meio do mês, que aí eu vejo que eu tenho que produzir bastante. E aí, ó, terminei fazendo mesmo com o chumbo, o bico e com o branco. Do peludinho branco, eu utilizei um cone e um pouquinho, gasta bem pouquinho, tá? Só o da quarta peça mesmo, mais ou menos o da caixa acoplada, né? Para três peças, um cone dá tranquilo. E de dois cones dessa cor, sobrou somente esse daqui, tá? Para fazer quatro peças, tá, minha gente? Que gasta essa quantidade de linha. Ficou com um quilo e setecentas gramas, tá? Esse é o peso desse joguinho, ele é um pouquinho pesado, né? Porque utiliza bastante linha. Mas agora eu vou estar mostrando para vocês o resultado. Minha gente, olha que perfeito que ficou esse joguinho. Achei que ficou muito lindo. Então, olha, esse tapete do pé da pia, ele ficou medindo setenta centímetros por quarenta e oito, tá? Ficou num tamanho bem legal. Coloquei a pérola dourada, ó. Muito lindo. Esse daqui é o do pé do vaso. Fiz bem rapidinho, tá? Comecei ontem à tarde e hoje pela manhã já finalizei. Então, foi bem rápido de ser feito ele. Esse daqui é o da tampa do vaso. Eu vou estar colocando mais tarde, tá? A foto no Instagram dele já no banheiro. Então, se você não segue ainda, siga lá, Josiane Crochê, tá? Para que vocês consigam estar vendo todas as fotos dos joguinhos. Esse daqui é o da caixa acoplada. Eu achei que ficou muito lindo. Espero que vocês tenham gostado, tá? A cor é um pouquinho mais bonito do que aparece na câmera. Eu acho que ficou muito mais lindo olhando assim do que pela câmera. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Se vocês gostaram, coloquem aí nos comentários. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.